Sim, isso é um facto que nós tentamos desviá-las um pouco disso e percebemos, analisamos o que é que correu menos bem, porque é que nos levou termos perdido aquela final onde estava tudo, estava o ambiente profício para sermos felizes e as coisas estavam ali tudo, estava tudo montado para sermos um dia felizes para os portugueses. Não o consigo, nós sabemos onde é que erramos, tentamos agora corrigir e melhorar algumas coisas que nós tentamos não correram tão bem, para que as coisas não, no final o resultado seja outro e a nossa cara depois de velocidade seja outra em relação a 2019. Isto é maravilhoso, é nós, é o povo português, é mesmo o povo de Gondomar, esta é a segunda edição da fase final do Eurofemunim, teres as duas edições no nosso país, teres em Gondomar. Demonstra também a sinal de qualidade da organização que Portugal tem, que é demonstrado nos grandes eventos e o Eurofemunim para atribuir por uma vez mais esta fase final, tem que nos deixar satisfeitos. Agora, mais responsabilidade. Nós temos sempre responsabilidade, porque anda com o símbolo de Portugal ao peito, tem que ter sempre máxima responsabilidade e compromisso com isto. E o nosso desejo ou a nossa ambição é sempre a mesma, seja aqui, seja disputada ou noutro país, era tentar sempre estar nas firmas, isso é o nosso grande desafio. Meteres Rússia, meteres Hungria, são seleções que nos vão criar contextos diferentes, em termos de organização do jogo e de encarar-nos o jogo. A Rússia iria te pressionar mais vezes, iria-nos chatear, iria-nos obrigar a criar outro tipo de situações. A Hungria vai-nos dar mais bola, vai-te baixar mais um bocadinho. Não quer dizer que não vá alterando, em momentos se vai pressionando. O mesmo tipo de defesa é diferente. A atacar queriam-nos outras dificuldades. Mas, é o que a gente passou a elas, não é? O facto de estar aqui a Hungria, que foi repuscada, nos pode desligar ou retirar o foco daquilo que nós queremos. Isto é iluminar, isto é um jogo. Não há hipótese de facilitar-nos num jogo e depois ir recuperar no outro, não. O que tens de estar bem, não podes facilitar-te, é estar comprometida com o jogo, com o que temos que fazer, que é isso, agora é a nossa parte, o trabalho desse fato que temos estado a fazer também, em relação à Hungria. e passar-vos agora esta informação para que as coisas possam correr bem, a gente possa superá-las e na sexta à noite estarmos todos satisfeitos e estarmos depois no final do dia.